Educadora toca mais alto A toca Então manda E a gente rola Boa noite Reginaldo, Paula de Campinas Rola tocar a nova do French Montana? Valeu, Educadora, toca mais alto Educadora toca mais alto Salve, salve Reginaldo Beleza, aqui é o Emerson De Pauline Reginaldo, toca uma pra mim aí do Taze Booker Don't Let Me Down Obrigado, Educadora, toca mais alto Educadora toca mais alto Já pediu tua música? Ainda não? 996-663917 Esse é o nosso WhatsApp Você pega tua música, a gente caça E dá um jeito de tocar essa bagaça aqui na radinha Então manda E aí Reginaldo, beleza? Aqui é o Henrique de Americana Reginaldo Manda aí pra gente o sol do Eminem Pode ser? Educadora, toca mais alto Educadora toca mais alto Cara, queridos ouvintes Eu amo vocês Vocês vão entender porquê A noite dessas Linda e maravilhosa E vem o belo pedido desse Reginaldo, boa noite Aqui é o Diogo de Hortolândia Toca pra gente Walking on the Sun Do Smash Move Educadora, toca mais alto It ain't no joke I'd like to Buy the world a token Teach the world to sing in Perfect harmony And teach the world to snuff The fires and the liars Hey, I know it's just a song But it's fast For the rest of me I know it's just a song I know it's just a song